Eita, passada, as grávidas pegou um agulhão, olha, as grávidas estão melhor do que a gente, eu estou no chão, eu estou no chão com as grávidas, vou para lá, peraí, moça, eu vou pular para esse barco. Eita, passada, com o tamanho do meu agulhão, olha aí, graças a Deus, eu arrasei a abrir. Oi, 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 oi. Gente, peguei uma, peguei uma, gente, olhei minha agulhinha, aê, consegui pegar uma. Ah, o Ricardo pegou duas folhas, gente. Mas rapaz, cara. Tá muito difícil, minha gente. Ei, cara, ei, Ricardo, ei, Ricardo, sai daí, sai daí, sai, Lucas, Lucas, vai cair aí, pega, Lucas, vai cair aí. Pegou mais uma, cadê? Eita, essa é grande. Cadê? Eita, caralho. É uma agulhinha. Agulhinha mesmo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar da sua... Peguei um. Peguei um. Peguei um. Peguei um. Peguei um. Eita, caralho. Eita, caralho. Eita, caralho. Agora tá vindo, viu? Agora tá vindo, vamo! Peguei duas! Foi, Lucas! Lucas lá! Aí do seu lado, Lucas! Pegou? Eita preto! Olha o que que é tanto, Lucas! Esse cara vai me dar uma raiva porque ele tá com inveja... Gente, olha aí! Pegou! Ô, Lucas! É agulha! Peguei, peguei, peguei! Peguei! Mas eu peguei! Tá dentro! Foi grande! Oi! Tem que começar de mar do outro? De onde é que vem esses olhos tão tristes? Vem da beleza da rua e do sol? De onde é que vem esses beijos distantes? Vem do amor e da lua inconstante? De onde é que vem esses olhos ardentos? Vem do sereno da luz do amor... Falou, pronto! Sai, Ricardo! Sai, sai, rico! Sai, sai, rico! Isso aí é um siri, é? Sai, rico! Sai, rico! Sai, rico! Sai, rico, porra! Oi! Ai, meu Deus! Desculpa, moço! Vai quebrar! Eu vou te honrar! Filho, eu vou te honrar! Agora joga a rede do outro lado também agora, só de um lado! Não, na ponta do barco! Na ponta você vai quebrar o negócio! Isso! E o peixe não vem... E se você quebrar esse bicho, você vai pagar, viu? Isso aqui foi o que a gente pegou! Ah! Ah! Só que eu peguei só... Eu peguei... Então, ele vai te furar! Ah! Ô, Lugo! Fique quieto! Você me deixe quieto, Ricardo! Fique quieto! Beleza! Me deixe quieto! Ah! Ricardo! Abra a mãoquinha, vá! O aviãozinho! Quem pegou essa aqui? Foi a Amanda? Foi a Amanda! Gente, você viu que eu peguei? Peguei uma sabonica! Seu cabelo! Vem... Vem! 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 Olha you! Ele tá persco Sai rico! Porra! Sai! Sai! Cadê? Olha aqui! Pega aí, esse tempo todo só pegou esse Cadê? Deixa eu olhar Tá vendo? Foi o Ricardo Que botaram o Ricardo no nosso barco, velho Cadê? Mentira, velho Cadê? Ainda pegou esse bichão, foi? Meu Deus, botaram o Ricardo no barco da gente Tá vendo? Olha Tá vendo? E pescaram com a sua cabeça A rede fazer o cabelo Gente, no chão Ganharam mesmo Parabéns, parabéns Passado Gente, a pescaria de vocês foi abençoada Amém Oi, não Cadê? Terceiro barco O que vocês pegaram? Nós pegamos o oceano inteiro Cadê? Deixa eu olhar Gente Gente, pelo amor de Deus Pegou mais aqui, ó Gente Eu sou pescadora Mas pegou muito também, ó Gente, não Esse aqui foi o nosso barco Esse aqui foi o nosso barco Esse foi o da Thalita E esse aqui foi o do Carlinhos Nossa, amigo de vocês foi péssimo, véi Esse foi o de vocês Foi com fachada Eu peguei só isso aqui, foi Eu só peguei isso AHAHAHA AHAHAHA